Eu quero deixar uma mensagem de Deus para todos meus queridos e amados irmãos, que está registrado aqui na Bíblia Sagrada, no livro de São Marcos, capítulo 10 e no versículo 46, o cego de Jericó, diz assim a palavra, depois foram para Jericó e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, dizendo, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e o chamaram, e o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, o mestre, levanta-te, porque o mestre te chama. E ele, lançando-lhe-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, parando, disse, que queres que te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha as vistas. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Queridos e amados irmãos internautas, como eu falei para os irmãos, a palavra de Deus, ela é essencial na vida do ser humano. Até porque no livro de São João, ali diz o quê? 14, 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, sem Jesus, nós não encontraramos o caminho. Amados irmãos, nós lemos uma palavra aqui, e essa palavra, ela relata quando Jesus estava em Pereia, uma cidadezinha chamada Pereia, e quando Jesus, ele se designava juntamente com seus discípulos, e aquela grande multidão que seguia ele pelos partos, pelos milagres, pelos acontecimentos, pelas maravilhas que ele fazia, a gente via que cada momento aglomerava multidões para estar junto com Jesus. Então, a Bíblia diz que ele colocou no seu coração de subir para Jerusalém. Quando ele sai de Pereia, então ele passou pela parte do Rio Jordão, passou pela parte do Rio Morro, e ia em destino para Jerusalém. Só que antes de chegar em Jerusalém, tinha a entrada da cidade chamada Jericó. Então, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele se dirigiu a Jericó, a entrada da cidade. E nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia conta a história, que Jericó, ela era uma cidade de grande fluxo, era uma cidade que tinha um comércio muito grande, e era uma cidade próspera, podemos dizer assim. Só que a Bíblia diz que na entrada da porta da cidade de Jericó, encontrava-se um homem mentindo, chamado Batimeu. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que o acontecimento não foi no momento quando Jesus entrou, chegou na cidade. Não! A Bíblia nos mostra que Jesus entrou na cidade pela porta, Ele entrou com os seus discípulos, a multidão entrou com Ele. A Bíblia nos mostra que Jesus realizou a obra de seu Pai lá na cidade, e a Bíblia nos mostra que agora, quando Jesus vem saindo da cidade, que Ele passa pela porta da cidade, a Bíblia diz que o cego, chamado Batimeu, ele estava na beira do caminho. Beira do caminho quer dizer que ele estava no canto, né? Ali, ó, na verada, perto da estrada, no canto da entrada da porta da cidade de Jericó. E a Bíblia diz que, já falei, o homem era cego, o homem não podia ver, mas se nós, meus irmãos, buscar fundamente a história, você vai ver que mesmo não vendo, ele podia escutar, e ele podia saber que quem estava passando naquele momento era verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo Nazareno, daquele a quem muitos que passavam de caminho como viajante e entravam na cidade de Jericó, que era uma cidade de comércio, relatavam para ele, né? Olha, tu estás aqui à porta, olha, tu estás aqui cego, olha, tu estás aqui mendigando, mas eu ouvi e vi lá na cidade tal, lá na aldeia, lá na Judéia, um homem chamado Jesus Nazareno, esse homem levanta, ele levanta, ele é croso, ele cura cego, ele cura mudo, surdo, paralítico, e olha, se ele passar aqui, vai ser o teu momento. Creio eu, amados, que o cego não podia enxergar, mas ele podia escutar, e creio eu que isso ficou no coração dele, fixado, quando será o dia que esse homem chamado Jesus Nazareno vai passar ou vai entrar aqui na porta da cidade de Jericó? Amados, para nós muitas vezes parece que está tudo perdido, para nós muitas vezes parece que nada mais tem jeito, talvez, para o cego, para o de meu, parecia que não tinha mais jeito, parecia que não tinha mais solução, alguém tinha que trazer ele, colocar ele ali, na entrada da porta, para que ele estendendo a mão, alguém que alcançasse alguma quantia, para assim ele ter como se alimentar a sua sobrevivência. Parecia que não tinha mais fim aquele sofrimento, mas tudo que a Bíblia diz em Igreja de Aste 3, há um tempo, determinado por Deus, abaixo do céu, para todas as coisas, para chorar, para rir, para nascer, para morrer, para tudo. E o que é que nós estamos vendo com isso, irmão? Que quando Jesus entra na porta da cidade de Jericó, eu vejo que, irmão Neomar, irmão Pastor Rogério, irmãos Internauta, eu vejo que começa a nascer uma esperança, eu vejo que começa a nascer, uma novidade, para aquele homem, que estava, meus irmãos, ali, jogado na beira do caminho. Por quê? E como já disse, não tinha mais jeito. A medicina não conseguiu devolver a sua visão. Então a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que eles já tinham visto falar de Jesus. Eles já tinham escutado a respeito de Jesus. Então só faltava um momento. A hora. O tempo de Deus para ele, quem sabe não é o tempo de Deus que está chegando para você hoje aí, meu irmão. Quem sabe não é o momento de Deus para você que está aí, talvez, trancada no quarto, depressiva, sem expectativa mais de viver, achando que tudo acabou, achando que nada mais tem jeito. Quem sabe Jesus não está entrando aí no teu quarto, não está entrando aí na tua casa, para te dar vitória, para resolver o teu problema. veja bem que quando Jesus sai da cidade de Jericó, o cego consegue ouvir o barulho, o estrondo da multidão. Irmãos, hoje nós se maravilhamos quando vemos uma igreja lotada, água, com duzentas, trezentas, quatrocentos, ou seis mil pessoas. Se você buscar a história, aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, ali, segundo o historiador, Jesus estava rodeado de trinta a cinquenta mil pessoas. Então, quando Jesus entrou na cidade de Jericó, irmão, ele estava com multidão, ele estava com milhares de pessoas junto a ele, e agora quando ele sai, o cego conseguiu ouvir o barulho, o estrondo, né? Quem sabe muito glória a Deus, aleluia, bendito, alzanas, o filho de Davi. Ah! Então o cego, ele viu, chegou a minha hora, chegou a minha oportunidade, chegou o momento, de eu tomar posse da minha bênção, e então o cego, o que ele tinha que fazer, como se ele não enxergava, ele só tinha que abrir a boca, porque é a réplica que a Bíblia diz, em São Mateus 7, capítulo 7, pedir, pedir, e vai se gozar, quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, se abre, então agora chegou o momento, que o cego só tinha que fazer, uma coisa, era a única alternativa, eu tenho que pedir, eu tenho que lavar, e agora o cego, então ele se põe aos pulos pulmões, e olha, com a sua boca gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque que ele dizia, Jesus filho de Davi irmão, sabe o que ele estava dizendo com isso, eu sei que tu és o Cristo enviado de Deus, tu és o Cristo, tem misericórdia de mim, olha para mim, restaura a minha visão, e agora irmão, o estrondo do barulho, da multidão, foi se alastrando, e foi se distanciando, a ponto que ele não ouviu mais o barulho, e quem sabe agora, ele não ouvindo mais o barulho, não escutando mais, aquele estrondo daquela multidão, quem sabe agora, ele baixa a cabeça, cai o semblante, e ele fica desanimado, e pensa consigo, acabou, passou o meu tempo, o meu momento, passou, e agora, quando será, que esse Jesus Nazareno, voltará a Jericórdia, é irmão, assim passou o meu mar, acontece na vida de muita gente, parece que acabou, não tem mais um momento de Deus, na vida dele, e quando ele pensa, que não tem mais jeito, é naquela hora que Jesus chega, sabe o que aconteceu amado, a Bíblia diz que, passou um momentinho, a Bíblia não diz que passou 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, mas chega um momento, que lá adiante, Jesus para com a multidão, e quando ele para, ele diz, ide, e buscai o cego, ide, e dizem para ele, que ele tem bom ânimo, que o mestre, manda, os chamar, oh glória a Deus, aleluia, olha a palavra de Jesus irmão, diga para ele, que ele tenha bom ânimo, o mestre manda, os chamar, oh meus amados, essa palavra aqui, já é uma palavra chave, tenha bom ânimo, e a Bíblia diz, que aqueles dois homens, que a Bíblia não declara o nome, se foi os discípulos, ou se foi alguém, que entre a multidão, mas a Bíblia diz, que aqueles dois homens foram, e quando, o cego ali, desanimado, já que a bisbacha, ele ouve uma voz, ei, levanta-te, porque o mestre, manda te chamar, ele manda te dizer, que tu tenha bom ânimo, sabe o que aconteceu irmão, naquela hora, quando, o cego foi levantado, ajudado a levantar, a Bíblia diz, que ele lançou de si, a capa, para quem não sabe, meu senhor, naquela época, no tempo dos romanos, uma pessoa, para mendigar, ele tinha que ter, uma identificação, liberado pelas autoridades, então a capa, né, a capa, era, é, como uma liberação, porque atrás, daquela capa, estava assim, oh, só mendigo, só miserável, olha que tristeza irmão, olha que fechame, olha que sofrimento, olha que desprezo, aquele cego vivia, ah, com aquela capa, né, liberada pelas autoridades, humanas, identificando, que ele era um miserável, que ele era um pobre, que ele era um plebeu, que ele não tinha, condições de sobrevivência, e aquela capa, era a identificação, que ele era mendigo, mas a Bíblia diz, olha que coisa linda, quando Jesus, mandou chamar ele, e mandou dizer para ele, que ele, tinha bom, que ele tivesse bom ânimo, a primeira coisa que ele fez, chega, eu não vou ser mais humilhado, eu não vou passar mais, por humilhação, acabou, a primeira coisa, foi que ele fez, ele lançou a capa fora, ele atirou a capa fora, e ele se levantou agora, com outra rosadia, com outra determinação, com outro pensamento, e eu acredito, irmão Neomar, e irmão Rogério, que ele dizia assim, vamos, eu não posso enxergar, eu não estou enxergando a estrada, mas pegue pelos meus braços, é, vamos correr, me guie de pressa, porque eu não vejo a hora, de estar a presença de Jesus Nazareno, é, tenha bom ânimo meu amigo, tenha bom ânimo minha amiga, ele manda te chamar, ele vai agora ao teu encontro, a Bíblia diz que, é para lançar as vossas ansiedades ao Senhor, porque ele tem cuidado de ti, o cego lançou as ansiedades dele perante o Senhor, o que ele fez? Ele clamou, Jesus, tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és aquele que pode, tu és aquele que tem o poder, tu és aquele de quem eu ouvi falar, tu és aquele que pode mudar a minha vida, a minha história, tu és aquele que pode fazer novidade para mim, tenha de mim misericórdia, e o que diz o profeta David no Salmo 57, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, a sombra das tuas asas, eu me abrigo até que passe as calamidades, e olha o que David falou mais, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por muito executa, agora Deus estava tendo misericórdia no cego, e agora Jesus estava se compadecendo dele, tendo misericórdia, e executando o clamor dele, então a Bíblia diz que eles chegam, a presença de Jesus, e eu acredito que quando eles chegaram a presença de Jesus, alguém cochichou no ouvido dele, pronto, tu estás diante dele agora, aproveita para pedir o que tu precisa, mas aí amados, não foi preciso ele falar, não foi preciso ele expor, porque ele já tinha expondo o seu clamor, o seu sofrimento, a Bíblia diz no Salmo 37, no versículo 5, diz o que lá, entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, e tudo ele fará, o céu já tinha entregado o seu anseio, os seus desejos ao Senhor, agora ele ouve da própria boca de Jesus, homem, por que tu me clamava, por que tu me suplicava pelo meu nome, por que tu buscavas de mim a misericórdia, homem, o que é que tu queres que eu te faça, oh irmão, ouvinte, medita um pouquinho, quando Jesus está dizendo isso aqui, o que é que tu queres que eu te faça, sabe o que ele está dizendo? Pede o que quiser, para mim não existe o impossível, eu sou o Senhor do céu e da terra, eu tenho poder sobre todas as coisas, e a Bíblia diz, que eu perando Deus, ninguém impedirá, oh rabaxandekomadadabasurikanda, e agora, o século então, ele só tinha que abrir a boca, e dizer, Jesus, eu quero que o Senhor me cuida minhas vistas, sabe o que aconteceu? quando ele disse isso, Jesus então, olhou para dentro dele, por que Jesus, ele não olha para a nossa aparência irmão, se é gordo, mal, mal, baixo, bem arrumado, mal, não, o que ele quer ver em nós é a fé, São Mateus 21, versículo 22, diz o que ali, e tudo, que pedires, crendo com fé, em oração, recebereis, então o que Jesus quer ver em nós, é a fé, é a fé que vai mover a mão de Deus, é a fé que vai tocar, é a fé que vai operar, é a fé que vai fazer, aconteceu o impossível, e sabe o que aconteceu? Jesus viu que o cego tinha fé, e olha o que ele disse para aquele cego, ei, homem, eu só tenho uma coisa para te dizer, vai, e seja feito conforme a tua fé, e quando Jesus disse isso, não faltava isso para o cego, ele tinha fé suficiente, ele cria suficiente, que Jesus podia curar ele, e pela fé ele foi curado, e quando ele olha, ele começa agora a enxergar, ele começa agora a contemplar, as belezas, desta natureza, que Deus assim tem criado, e então ele começa a glorificar, e exaltar o nome de Jesus, e a Bíblia diz que ele segue Jesus pelo caminho, ele se entrega para o Senhor, para agora vir um adorador, e um servo de Cristo também, então meu amado, você está aí sintonizado com nós, nesta live, eu quero dizer uma coisa para você, não importa qual é o teu problema, não importa qual é o teu dilema, a tua situação, não importa, o que importa, é que você tenha fé, é que você acredite, que Jesus pode dar esta vitória, que Jesus pode restaurar teu casamento, que Jesus pode te curar, quem sabe que é esse HIV, que Jesus pode te curar desse câncer, que Jesus pode te curar, desta ferida cancerosa, que Jesus, esta mulher que está aí, Jesus pode te dar família, ele pode fazer, o que deseja teu coração, o que estiver concernente, e agrado com a sua palavra, então nesta, neste momento, amado internauta, lança o Senhor, o teu clamor, lança o Senhor, os teus anseios, e confia, porque o milagre, está chegando aí, você vai lançar fora, essa tristeza, esse amorrescimento, esse momento desagradável, o cego, quando Jesus mandou chamar ele, ele lançou a capa, chega, não sou mais miserável, não sou mais mendigo, agora sou um vencedor, eita glória, em nome de Jesus, eu quero dizer, meu amigo, minha amiga, que você, é um vencedor, que você, vai triunfar, com bênçãos, e vitórias, da parte de Deus, então, eu queria, convidar, o amigo, para neste momento, pegar aí, um copo com água, pegar aí, a carteira de trabalho, pegar aí, a peça de roupa, pegarem um documento, ah, mas está uma crise, é pandemia, não, vamos falar nisso, gente, mas vamos falar de bênção, é, e nós vamos orar, Deus, ele vai te dar vitória, ele vai fazer, na tua vida, o que você, está esperando, vai mudar, a tua história, e você, vai, glorificar, a Bíblia, diz, que ele é o mesmo, e não mudou, a Bíblia, diz, que ele é o mesmo, e nunca mudará, ele é o senhor, da tua vida, ele é o senhor, que quer agir, deixa Jesus, entrar em tua casa, deixa Jesus, em teu coração, trabalhar, chegou o momento, da resposta, chegou o momento, que Jesus, quer operar, confia agora, no senhor, entrega a ele, os teus problemas, ele é Deus, e tem poder, ele criou, o céu e a terra, confia nele, confia nele, confia nele, porque ele, vai operar, quem sabe, estás desenganado, achando, achando, até, que vai morrer, mas, Jesus Cristo, está falando, está mandando, eu te dizer, está levando, vida, aí, neste leito, te dando, te dando, e vida, com abundância, não, não temas, quem sabe, quem sabe, você, perdeu, tudo, que tinha, quem sabe, você, era um grande, empresário, e está falido, mas, Jesus Cristo, está dizendo, Ele é aquele, aquele que pode, tudo, restaurar, abra, agora, o coração, deixa, Jesus, operar, eu, creio, sim, neste, momento, rurica, mandei, suribicanda, labás, suriabandei, Deus, está mandando, dizer, festa nação, não, tema, Ele é Deus, para vos guardar, Ele é o Senhor, da humanidade, nem uma certa maligna, te atingirá, guardar, porque Ele vai guardar, vai guardar, os que o temem, Ele vai guardar, oh glória, Deus está falando, muito forte, então, meu mar, eu creio, que nós vamos fazer agora, a oração poderosa, né, a oração, que Deus vai abençoar, eu quero convidar, o pastor meu mar, o pastor Rogério, para chegar aqui, neste momento, que nós vamos orar, junto aqui, com Nantes, intercedendo, pela vida de vocês, é a hora do milagre, é a hora da bênção, é a hora que vai acontecer, vamos clamar, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estou aqui, como ministro da Tua Palavra, e como servo do Senhor que sou, está aqui o pastor Leomar, pastor Rogério, oh Pai, nós nos unimos, em oração, neste momento, oh Pai, para interceder, por esse querido, por esse amado, internauta, que está sintonizado, com nós, nesta live, Deus, esta pessoa, que está depressiva, eu quero que o Senhor, liberte esta pessoa, que vive, tomada por medicamento, oh Pai, cura, liberta, esta pessoa, Pai, que está com a situação, crítica, no seu lar, na sua casa, na sua família, na vida conjugal, meu Deus, reprinde, todo o mal, daquela casa, e da vitória, meu Pai, olha esta carteira, de trabalho, hoje, Pai, abre as portas, em todo este meio, da crise, Pai, cura esta pessoa, que está aí, com HIV, com câncer, oh Pai, tu tens poder, para fazer o milagre, acontecer agora, na vida, desta pessoa, ah, nós estamos, nós estamos, clamando, e nós estamos, terminando, o milagre de Deus, na sua nação brasileira, abençoa o povo do mundo, e vai todo, vai o território, oh Pai, dos quatro cantos, desta terra, opera, e abençoa, em nome, de Jesus, amém, amados, nós queremos, agradecer, é, a oportunidade, que Deus nos deu, para estar, com vocês, aqui, e dizer, para vocês, né, Múlio Mara, que, uma outra oportunidade, estaremos, novamente, aqui, para levar, a bênção, de Deus, na tua vida, Múlio Mara, Múlio Mara,